E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Hydraulic Press Gaming, em português é jogo da prensa hidráulica, ASMR, alguma coisa assim, e é um jogo que você tem que esmagar as coisas com uma prensa hidráulica, eu já fiz alguns vídeos de jogos parecidos com esse aqui, esse aqui é 3D, pode ver que o gráfico é bem bonito, eu acabei de começar, então vamos clicar aqui para ver o que tem, vou ganhar dinheiro e vou destravar um novo objeto, para eu poder esmagar, e daí tem vários objetos aqui, até a luva do Thanos tem pessoal, ó, então como é que você joga? Vai estar passando aqui os objetos, você clica e impressiona, impressiona, fica segurando aí, você começa a esmagar, tá vendo? Um diamante! Olha isso, quanto mais, é, ó, pode vir o tanto de força que eu fiz para quebrar ali em cima, ó, 200 e poucos quilos, olha só, estudo de dinheiro? Então bom, como eu estava dizendo, né, quanto mais duro for o objeto, mais resistente, né, mais demorado para esmagar e menos dinheiro você ganha, então aqui tem a caneca, pode vir ali o tanto de força que a gente faz, humilha bem pouquinho, 23 quilos aqui de pressão, né, a gente esmaga, o tijolo já demora um pouco mais, olha aí, ó, 192 quilos, a caneca 80, né, 83, e peraí uma chave, calma aí, a chave 105, eu ganhei uma chave? Ganhei, que eu não sei o que que é, mas enfim, E daí com dinheiro a gente pode vir aqui e comprar novos objetos, então vamos ver o que tem aqui, hum, pode melhorar isso também, vamos tentar esmagar aqui então, opa, isso aqui, ó, um log de madeira, beleza, daqui a pouco a gente vai comprando outras coisas, pessoal, vamos dar uma olhadinha rapidinho nos objetos, só para vocês verem, deixa eu pegar essa fita aqui também, né, K7 VHS, é fita K7 no caso isso aqui, né, nem era da época de vocês, hum, aqui, ó, tem vários objetos aqui, as coisinhas de brinquedo, volante, despertador, eu tinha visto na fotinha do jogo, nas imagens lá, ó, capacete, a, o, como é que chama? Mjolnir, né, que é o machado do Thor, machado não, a marreta, todo poderoso martelo, cadê a luva do Thanos? Aqui a luva do Thanos, a manopla, manopla do infinito, um playstation, ó o noc aqui, ó, 3310, 3320 que eu falei no vídeo do, do blend de 3D, né, estão muitos objetos aqui, pessoal, interessante, você pode fazer melhorias aqui embaixo, e aqui tinha alguma coisa que eu não consegui, ativar, mas ó, melancia, 102kg, tijolo já foi, ah, legal, olha isso aqui, ah, não, passou, peraí, a moeda então, você pode virar a câmera, como eu falei, é 3D, né, então, ó, você pode, ô, ô, tem ente, o que é isso aqui, de ouro, não, esmaga, eita, errei, meu Deus, vai aqui, eu vou ganhar mais dinheiro, pessoal, por um minuto, olha isso aqui, peraí, buguei a câmera que virou meu negócio, esmaga o tijolo, boa, que louco, ficou tipo, dourada a, a prensa, então, ó, vamos tentar esmagar assim, boa, olha aí, eu posso virar, enquanto eu esmago, o diamante, ai, meu Deus, não, morro, consegui, boa, foi na beira olhinha, mas consegui, beleza, moleque, muito dinheiro que eu vou ganhar aqui agora, meu Deus do céu, bom, então, como você pode perceber, eu deixei ativada a internet, né, porque não aparece propaganda toda hora, e você usa propaganda pra quando você quiser ganhar mais dinheiro, então, eu recomendo que vocês deixem a internet aí, ativa, né, ativada ainda, pra você poder ganhar bastante dinheiro, ó, olha o tronco de madeira aqui, você põe madeira, o milho aqui é bem, bem de boinha, isso aqui também, e daqui a pouco a gente vai comprar mais algum objeto, e fazer também upgrade da nossa, da nossa prensa aqui, provavelmente pra gastar menos potência, não é o que chama, menos força aqui, né, não sei, talvez ela esmague mais rápido, e a força dela, né, não demore tanto assim pra ela ir enchendo, então, beleza, vamos ver o que eu posso fazer aqui, velocidade, vou melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui, mil, 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 vou melhorar tudo então, mil, quinhentos, mil, quinhentos, mil, quinhentos, até sobrar ali, só mais um então, beleza, sobrou dezenove mil, vamos pegar então na ordem aqui mesmo, tá, o pássaro de porcelana, porcelana é um negócio bem fácil de quebrar, opa, mais tarde, isso aqui é o que, esmagamento automático, ô, legal, vamos ver, propagando, um minuto isso aqui, exatamente, é um minuto automático, o objeto passa, sem fazer nada, ó, tá esmagando, ó, pra passar aqui, o pássaro de porcelana é mais uma H, então beleza, posso aumentar o tempo aqui, mas eu não vou não, prefiro eu mesmo depois ficar usando, ó, que louco, peraí, quando você, olha isso aqui pessoal, olha na direita ali, olha na direita, na direita, ó, tá vendo aquela afirmação ali, ó, reivindicar recompensa, depende do objeto, que tava mais ali antes, não tava, não sei, mas eu posso pegar o que eu quiser, pelo visto, é interessante, eu pegar normal aqui, é normal, ah, entendi, é tipo umas quests que a gente tem, entendi, ó, se eu quero o telefone ali agora e tal, tem mais uma, ô, consegui três, hein, opa, bacana, nada de dinheiro, pô, que, ô, liberei o celular, ah, eu tinha comprado ele ou não? Mas tá bom, ele foi meu prêmio, vai ser o melhor prêmio daqui, consegui, não quero mais chave agora não, então, liberei aqui o celular, que é um ofone, não é um iPhone não, é ofone, e tem um carrinho aqui grátis também, que bacana, beleza, liberei o buggy, que é o carrinho de brinquedo aqui, tem até uma, ah, não, acho que era uma pilha ali atrás, bateria, mas não é não, ah, não, isso aqui, eu não vou pegar aquele BZ5 não, galera, tá, vai ter isso aqui, enfim, vou pegar normal aqui, cadê, ó, só vou pegar normal aqui, senão eu vou ficar dando muito cortezinho no vídeo, vamos pegar outros objetos aqui, então, vamos lá, vamos destravar, isso aqui, pacote de ouro, tem que comprar, né, tem mais coisas pra baixo, não, destravar, com tudo aqui, na ordem, né, ou será que eu acumulo dinheiro pra tentar destravar alguma coisa muito cara, Ah, não, a privada tem que destravar, vai ser a privada agora, então, beleza, vamos tentar aqui, esmagar um banheiro, opa, o carrinho aqui aparecendo, ó, assim que eu, que eu, como é que fala, que eu esmagar aqueles objetos ali, ó, a quantidade, né, eu vou conseguir liberar uma coisa nova, né, que eu, que eu não lembro o que que é, já esqueci, olha a privada, olha o tanto de força, Nossa, meu Deus, olha só, cara, caramba, demorou pra caramba, vamos virar aqui pra ver, ó, ó, 198 kills, rapazardinho, beleza, desse ângulo aqui é melhor que você veja de frente, aqui o tronco também, sempre foi de madeira, mas eu tô fazendo, ó, o celular aqui, 203 ainda, é, não sei se mudou alguma coisa aqueles upgrades que eu fiz lá, mas o que eu vou fazer, pessoal, eu vou aqui jogar mais um pouquinho, né, olha aqui um vasinho, vou acumular um dinheiro bom, e daí eu volto, né, pra mostrar pra vocês como é que eu tô, quais objetos que eu liberei, enfim, beleza, deixa eu achar curtindo, hein, ok, pessoal, estamos de volta, é, eu consegui aqui um dinheiro, tava jogando, deixando automático aqui, olha só o que eu descobri, pessoal, se você clicar aqui em cima na moeda, você vai ganhando dinheiro também, olha só, que louco, tá clicando aqui em cima, tá vendo, só que pra você conseguir fazer isso aqui de uma forma que te dê mais dinheiro, né, que tenha, que seja mais lucro, como é que fala, lucrativa, sei lá, é você ativando a propaganda ali, né, pra deixar automático, e daí você fica clicando aqui, enquanto aquilo tá pressionando automaticamente, eu não sei se dá pra jogar com duas mãos, se der, beleza, com um dedo você pressiona e com o outro você fica clicando aí, que é isso, eu nem esmaguei ele, oxi, não, calma aí, o que eu vou fazer agora, eu vou pegar aqui, e eu tenho a opção, eu queria comprar duas coisas aqui, seria a Dragon Ball, né, no caso aqui também tem o Mjolnir, que eu não sei se eu vou pegar agora, mas tem aqui a bola de vidro, que é a Dragon Ball, mas primeiramente eu peguei aqui a manopla do Thanos, se sobrar dinheiro, eu compro, né, não sobrou ainda, então, o que eu vou fazer aqui, olha só, o tanto de força que eu preciso fazer, pessoal, pra esmagar aqui o capacete, detalhe, é que, olha lá, 300 e pouco a 400, ah, meu Deus, pega a chave, o detalhe é que, eu já fiz upgrades, hein, mais upgrades, é nível 8, tudo aqui, a pressão, né, velocidade, olha aqui a manopla, olha que louca a manopla, pessoal, nossa senhora, olha isso aí, quase 300, vamos ver aqui agora, se vai ser 300, 314, esse jogo ele é meio bugado, nessa questão de, de, de luz, né, opa, calma aí, tá vendo esse ângulo aqui, olha lá, fica bem mais claro pra gente enxergar, só que aí os objetos ficam de costas, só que se jogar uma propaganda aqui no meio, eu assistir, quando eu voltar, os objetos vão ficar de frente pra mim, que é muito louco isso, e aí, mais uma chave, pra gente abrir ali, vamos tentar tirar o relógio, despertador, não foi, aqui, não foi, tô prescindindo, tá, aqui embaixo, ó, aqui embaixo, o que que eu disse? Que não era aqui, e eu acho que eu consegui dinheiro pra pegar a Dragon Ball, hein, pessoal, deixa eu só esmagar aqui, ó, ué, aquela coetinha em cima, ah, é um capacete diferente, é um vaso de planta, um capacete diferente, e dois relógios ali, que louco, cara, eu não tinha esmagado isso aqui, e mesmo assim, apareceu isso aqui, pra eu pegar 21 mil de dinheiro, né, eu achava que era 21 mil vezes 5, não, é isso aqui, né, 4 mil e pouco, vezes 5, que dá 21 mil, bom, então o que eu vou fazer? Olha só, primeira vez que teve, primeira vez mesmo, teve propaganda sem eu, sem eu clicar pra assistir, em, sei lá, mais de 20 minutos jogando isso aqui, calma aí, pegar o carrinho aqui, esse capacete aqui é muita pressão que tem que fazer, cara, tem, tem uma hora que passou de 400, vai ser a passagem de 400 de novo, olha aí, olha aí, passagem de 400 de novo, 418, e aqui sim, vamos pegar a Dragon Ball, olha aqui, ó, as melhorias, ó, nível 8, tá vendo tudo aqui, velocidade, poder, né, pra esmagar mais rápido, e agora eu vou pegar aqui a Dragon Ball, a bola do dragão, a esfera do dragão, né, ela aqui, beleza, vamos travar ela, e a gente tenta pegar também ali o meu Nier, calma aí, mais tarde, antes, deixa eu ver um negócio aqui, calma aí, desculpa, hein, é, eu não vi qual que foi o último, qual que é o último objeto que tem aqui, pessoal, vamos passando devagarzinho, tem um drone ali também, tem um tratorzinho, casco de tartaruga, cofrinho de dinheiro, até o cubo do Minecraft aqui, olha lá, computador antigo, caramba, tem muita, tem muita coisa mesmo, o último é o dragão chinês, 30 milhões que custa, pessoal, ventilador, alto-falante, megafone, sapo de brinquedo, um fidget spinner, muito louco, vamos melhorar o que é esse aqui, mais dinheiro, tá, show, e agora vamos esperar aqui, então, aparecer, ah, o capacete foi ali, a luva, aqui a esfera do dragão, vamos esmagar as esferas do dragão, nossa, muita força que tem que fazer, ué, mais uma esfera, hein, todas são de 5 estrelas? Não sei, mas ela dá um dinheiro bom, 1740, né, e eu tenho aqui a possibilidade também de assistir apagando, você pode acumular, tá, pessoal, ali sumiu, por exemplo, mas, se eu tivesse assistido uma vez, opa, isso aqui é muito bom, isso aqui é bom pra todas as coisas, ó, ficar clicando, opa, calma aí, vou ativar, se você deixar isso aqui ativado, né, ficar clicando, você ganha bastante grana, e também, ah, não, uia, quase que passou, e você esmaga os objetos também, então, isso aqui é uma ótima combinação pra você ativar com o automático, né, que você deixa lá automaticamente isso aqui esmagando, e daí, você, calma aí, e daí você fica clicando ali em cima, o que eu vou fazer, deixa eu, calma aí, deixa eu pegar essa privada aqui, deixa eu comprar esse relógio ali, pessoal, ó, será que eu não vou ganhar ele? Calma aí, deixa eu comprar ele aqui rapidinho, porque eu tenho que completar, porque também, até isso aqui aumenta o dinheiro, se eu não me engano, de, quando tá ativado nesse vezes 3, se você, por exemplo, aqui, ó, o diamante, vou ganhar muita grana, ó, 72 mil e pouco, olha lá, 72 mil e 800, tá vendo que eu vou ganhar, e ok, deixa eu só acabar aqui, né, faltam 10 segundos só, ó o relógio aqui, e daí, mais um, vai faltar agora só o vazinho ali, que não tá vindo de jeito nenhum, a manopla aqui, ó, tá ali pra esmagamento automático, mas não vou pegar não, ó o vazinho aqui na hora, nossa, o dinheiro acabou na hora, porque isso aqui também daria muita grana, pessoal, daria muita grana isso aqui, vou pegar normal, ah, passou a chave, a esferha do dragão também, bom, o que eu vou fazer aqui então, vou esmagar esse relógio aqui, eu vou comprar, que eu tinha falado que eu ia comprar, né, que é o meu Nih, cadê ele, cadê ele, aqui ele, e daí, deixa eu ver se tem mais algum objeto que eu posso comprar aqui, nessa faixa de preço, 60 mil, alguma coisa legal aqui, 60 mil, qual que vai ser o melhor que eu posso pegar aqui, ah, tem um Xbox ali, uma câmera, abacaxi não, ah, não pega nada não, pessoal, vamos tentar esmagar aqui então, por ele aparecer, ah, eu teria que pegar aquela arma de airsoft ali, pra conseguir completar aquela quest, né, calma aí, esmaga aqui, eu quero só tentar ali, boa, apareceu ele, pessoal, apareceu, eu tô falando machado do Thor, acho da hora, né, a marreta aqui do Thor, martelo do Thor, né, tanto faz, olha, só o tanto de força, caramba, 514, mais um, caramba, 514 quilos, cara, que eu tive que fazer de pressão, agora foi um pouquinho menos, olha o barulhão que dá, olha só, isso aqui, deixa eu passar, o que eu ia fazer aqui, tá, vamos melhorar então tudo isso aqui, ó, 1, 2, no 10 também, né, no 10 aqui também, opa, foi 11, 11, 11, 12, 12, vamos melhorar essas coisas aqui agora, boa, não, quero dinheiro agora não, então, ok, vamos ver agora se vai precisar de menos pressão, menos força, só tem essa esfera mesmo, de 5 estrelas aqui mesmo, ó, esse aqui tava gastando 300 e pouco, eu acho, né, alguma coisa ainda, pelo visto, não, aí caiu, caiu bastante, o milho, né, quer dizer, alguma coisa lá no final que quebra os objetos de qualquer forma, quando ele chega no final, é, aparece isso aí, né, pra eu pegar a recompensa, ok, cadê o meu milho aqui agora, as coisinhas mais duras, ó, o cepo de madeira, olha, tá bem mais rápido mesmo, pessoal, bem mais rápido mesmo, e só pra sumir aquele negocinho, aquela exclamação, vamos pegar logo isso aqui, ó, estrava logo, e o boneco, esse boneco aqui, ele, não dá, ele é de 10 mil, mas ele fica em pé mesmo? Esse aqui dá dinheiro, também nem sei, só ganha, ah, só ganha a chave só, bom, pessoal, então é isso, esse aqui é o jogo da prensa hidráulica, né, hidráulica, Hydraulic Press Ink, jogo da prensa hidráulica ASMR, né, olha aqui a arminha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse jogo, mais um jogo desse estilo que eu trago pra vocês, né, eu já trouxe alguns há um tempo atrás, olha só como é que é bugado aqui, ó lá, olha que louco, olha que louco, rapaz, o negócio explode mesmo, e é isso, deixa o like se você é gostado, bebam água, lavem bem as mãos, e um beijo, um queijo, um abraço e até mais, fui!